Salve, salve ao Júnior aí de novo! E aí rapaziada, eu tô aqui decepcionado Cheguei na loja, mas As vezes eu fui tudo embora já Não tinha mais nenhuma Tinha a usada, mas a usada já basta a minha Aí eu não animei não A usada era 2013 E o cara falou que não tem nem previsão de quando vai chegar Mas é isso aí, vamos que vamos Tô aqui em Divinobis agora, centrão Vê se nós passamos ali no ShopSense Dá uma olhada no preço dos cartões lá Aqui ficar sem cartão é urso Aqui é movimentado, mano, olha Nós só vem aqui de domingo Rascou-se O cara que manja dos corredores, ó Fechando o corredor, ô tio E tem uns corredorzinhos da hora Acho que é o único lugar na cidade que tem corredor aqui na região Ê tio, sem seta, hein Vai pra você ver, mano, não deixa passar não Pode deixar, eu vou pro outro lado Babaca É foda, mano Uma CB1000 ali tricolor Ah, vou ali com a seta ligada Não sei pra onde eu ia Acho que eu ia pra Marte Ah, mano Que embaçado, hein, velho Sai lá de Nova Serrana Chega aqui e não tem a moto Foda Foda Pau no busão Olha que igreja top Olha aqui, as respeita na faixa de pedestre Lá nós não respeita não Parece que vai ter um Rocks aí hoje Rocks, man Ops Esses árvores caem um monte de cisco Pra assim de ficar cego Tava falando com a minha mina aqui Que eu tava usando óleo 20W50, né Aí eu fiz a revisão na Honda agora E coloquei o 10W30 Aqui não tem a faixa, né Não nós parava aí pra dar uma bicada Então voltando ao assunto lá Aí eu voltei pro 10W30 E peguei BR ali Como eu tava andando há um tempinho já com o 20W50 Na BR e tal Eu já senti como é que era ele, né E agora eu peguei o 10W30 de novo, mano Eu gostei mais dele na estrada Do que o 20W50 Não sei porquê, viu Achei a moto mais macia Tudo Nibai o outro era melhor e tal Mas na estrada eu senti ele meio duro Quando ele esquentava muito Mas agora eu gostei desse aqui, viu Não sei não Tô achando que eu não vou pôr o 20W50 mais não Tô achando que essas motos foram feitas mesmo por 10W30 Não adianta Vou colar ali no shopping agora Não sei nem pra onde entra aqui no shopping Se pá é a próxima, hein Eu acho que é essa próxima aqui É essa mesmo Vamos ali Laranja 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 é pra você passar com atenção Olha os shops Shop Scent Olha, nem abriu ainda e já tá lotado ali, ó Já era pra ter abrido já, ó Vou ter que dar rolezinho, então Ficar rodeando aqui até abrir Olha, eu vou fazer igual a mulher Vai achar que tá sendo perseguido Ah, carnice Andou muito ainda, nem caiu Vim só com dois pontinhos, olha lá E tá os dois até agora Então é isso aí, rapaziada Vou fechando por aqui também Agora eu não posso fazer vídeo longo mais não Agora lascou tudo Então deixa aquele like aí Infelizmente a bitela não tava lá Vamos voltar aí mais pra frente Pra ver se chega, né Eu tenho o número de lá também Agora eu vou ligar É isso aí Deixa aquele like Compartilha E até o próximo vídeo é nóis Valeu